Eu só tô falando isso pro seu bem. Eu não preciso que ninguém cuide de mim, menina. Ah, é? Eu sou de maioridade. Ah, de maioridade. Que beleza. Depois que a bomba explode, a senhora começa a passar mal? Calma, calma, calma. Não dá pra ficar calma, não. Não dá pra ficar calma porque aquela senhora ali que é a nossa mãe tá completamente fora de si. Olha aqui, menina. Fora de si está tua avó, viu? Ah, é assim? É, eu tô tentando poupar a senhora e a senhora não tá querendo ver. Eu não quero que a senhora veja a situação do Alexandre, minha mãe. Porque o seu filho querido está no meio de assassinos, de bandidos, de marginais e eu acho que a senhora não... Você não acha nada, Estela, cala a boca. Chega, não responde. Você não sabe o que tá acontecendo. A gente já tem motivo suficiente pra estar nervosa. Ela tá nervosa e eu tô achando que a nossa mãe tá errada de nada. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Se é pra vir aqui irritar a mamãe, é melhor você não aparecer mais.